A Fogueira E a noite está chegando A lua vai aparecer É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Coitado! Os monstros e fantasmas estão por toda parte Os zumbis estão rondando, rondando, rondando Lobisomens uivando, uivando, uivando A bruxa está carrancuda, de cara fechada Monstros rosnando, rosnando, rosnando É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween A fogueira está queimando Estrala e estrala A sombra está dançando pra frente e pra trás A abóbora está sorrindo atrás de você A meia-noite está chegando, a lua vai aparecer É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 É hora de voltar para casa Até o próximo Halloween Tchau